num blog sobre o título Aflitos e a Arena. Um artigo que eu li na reunião do Conselho Deliberativo que decidiu pela Ida Arena da Corte. É chegada a hora. Durante oitenta e poucos anos, Aflitos e Náutico andaram juntos. Na alegria e na tristeza. Na aristocracia e na pureza. Na primeira, segunda e terceira. Nos bitas e nos piratas. Nos nados e nos pintados. Nos coles e nos labordes. Para o bem e para o mal. Os aflitos assistiram conflitos com o Cruzeiro de Dostão, com o Bahia do Robertão, com o Botafogo do Brasileirão. Os aflitos conheceram Eládio, Deus e Josemir. Aflitos de Sebastião Orlando, aflitos de Porfírios e Campos, de José's. Milhares de José's, André's, Lucídios e Celsos. Milhares de alvirrubos apaixonados. Falar dos aflitos é falar do Clube Náutico Cabo e Marino. Falar dos aflitos é como falar da primeira namorada. Do primeiro grande amor. Daquele beijo na saída do cinema. Mão-lhe dados. Falar de sentimentos puros e inocentes. Como só mesmo o amor adolescente. De repente, os aflitos ficaram pequenos. Governador, diante da modernidade. Os meninos de Rosa e Silva precisam sair de casa, meu querido Gustavo Krause. Voltar a descobrir o mundo lá fora. Um mundo de superlativos, relativos e absolutos. Um mundo de arenas e virtualidade. Um mundo bem diverso do Recife dos anos 30. O coração não quer ir embora. O coração olha para os lados. Segura o verbo. Derrama a lágrima silenciosa. O coração tem razões incoerentes com o marketing. Poder, grana, altas rodas. o coração curte a cervejinha no barco americano. A paz nos antigos carnavais vermelho e brancos. Nunca mais. Está chegando o momento do nunca mais. O momento de dizer adeus ao velho território. Qual naves portuguesa diante das rocas, diante do tejo, diante do rio da nossa aldeia. os aflitos assistem a tudo calados, imunes ao tempo e ao espaço secular. Os aflitos são sábios. Terras de ferozes combates, espingardinhas, rifles, orlandos e humbertos, monstrinhos e mendonças. Os aflitos sabem que nada é eterno nesse mundo material. imortais apenas as lembranças dos garotos que sonhavam com boas nas redes. Garotos que viam o mundo pelos pés de baiano. Garotos que nem sabem falar direito e gritavam CUC. Garotos que carregaram os aflitos num lugar mais sagrado do mundo, lugar da saudade, lugar da ternura e paixão, um lugar chamado carinhosamente de coração. E no coração ao virrubro os aflitos são imensos. Pirâmide, monumentos, jardins suspensos, singulares, arenas da imaginação. É chegada a hora de dizer adeus, de descobrir novas terras, novos mares, de ser grande como nosso amor pelos aflitos. Roberto Vieira, muito obrigado a todos.